oi tudo bom vídeo de hoje é pra fazer é o último vídeo do ano né que maravilha dia 31 dia 30 de dezembro é a tag dos melhores 2013 que a gilp criou essa tag todo mundo faz final de ano e eu não vou ficar de fora para mostrar as minhas coisas e afins favoritos de 2013 tô com o celular na mão vamos lá porque vai ser intensa a coisa tá melhor hidratante facial e corporal facial definitivamente o cicaplast palme b5 adoro isso daqui é o meu salvador da minha pele hidrata a calma revigora a pele cicatriza a pele então é muito bom tanto para quando eu tô fazendo ácido quando aparece alguma espinha pra fazer a espinha cicatrizar mais rápido eu amo cicaplast balme b5 da la rocha custa 40 reais no máximo nas farmácias que vendem termo cosméticos adoro isso daqui muito bom mesmo corporal tem um lance eu para o banho eu gosto desse leite de banho banho de leite hidratante da natura ecos é isso daqui adoro isso é muito bom ver esse vídeo aqui ó é muito gostoso tem um cheirinho de castanha clássico e é muito gostoso não é mega hidratante não fica sebento mas hidrata a pele bem legal para o verão é muito bom porque não dá aquela aparência oleosa na pele eu adoro e de creme sem ser para banho o também de castanha ó se eu não me engano é poupa hidratante para o corpo poupa hidratante para o corpo será que vai focar gente eu ainda tá de sacanagem ó poupa hidratante para o corpo adoro o meu já tá aqui aqui assim eu uso isso mesmo eu adoro vem com um pãozinho isso aqui é muito muito bom e agora como saiu isso aqui eu tô usando muito isso aqui que eu amei é o nívia lotion express aquele hidratante de banho da nívia isso aqui é para pele normal esse é o da pele normal isso aqui é muito bom é a mesma coisa que isso daqui da natura é simplesmente a mesma coisa só que o cheiro de nívia eu gostei desse de pele normal porque ele não é muito oleoso também não fica sebento ele hidrata a pele na medida certa e o cheiro dele é cheiro de coisa da nívia mas não é aquele nível vovó ele tem uma coisa meio floral no nível é muito gostoso eu vou comprar o azul que é o de pele extra seca ou pele seca e vou experimentar é um hidratante de banho com a corpo molhado você passa depois enxágua ele fica show de bola gostando tá bom o próximo é protetor solar e protetor solar tem que ser os meus capital solei que eu adoro o capital solei da vichy o sem cor e o cor eu agora tô usando os dois misturados junto fica plástico aí eu não fico só sem só transparente nem só baseado eu uso os dois misturados adoro tem toque seco então não deixa a pele brilhosa e ao mesmo tempo não resseca a pele por ser muito seco me protege do sol show de bola amor amor aí vamos lá base corretivo base mas master ea a minha láis foundation luz e aqui há meti-mestre é quatro pontos e a minha na mineralize Foundation Luz é a Medium Plus, mas eu também, aí, essas são as minhas cores de inverno. No verão, eu uso Match Master 6.0 e Mineralize Foundation Luz e Medium Dark, tá bom? Corretivo, eu gosto do Select Moisture Cover, que é esse daqui, é aquele que tem o aplicador tipo gloss, aplicador tipo gloss, e a minha cor, acho que vocês não vão conseguir ver, é a NW30 no verão e a NW35 no inverno, não sei se vocês vão conseguir ver alguma coisa aqui, assim. NW30 no verão e NW35 no inverno, tá bom? Primer. Primer eu não uso, mas eu faço o quê? Cicaplast com Capital Soleil. Bom, é o que eu uso antes de me maquiar. Marca de sombras ou paletas. Eu gosto, obviamente, muito das sombras da MAC, deixa eu mostrar algumas aqui pra vocês. Ó, isso daqui tudo é MAC, essas daqui são MAC, eu amo, adoro, a Plumage, essa daqui é a da Tempo Itália, eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui. A Jealousy Awakes, essa daqui é a Jealousy Awakes da Tempo Itália, essa daqui é a Steam da MAC normal, já mostrei a Plumage, essa daqui foi uma de edição limitada, maravilhosa, verde água, mas eu também amo essas daqui que são da Sugar Peel. Essa daqui é a Midori, Acid Berry e Moshi. Adoro as sombras da Sugar Peel, muito boas. Essa paletinha verde, ó, também tem mais roxos, ó, essa daqui é a Sugar Peel, é a 2AM, essa daqui é a Poison Plum da Sugar Peel, essas daqui são MAC também. Isso daqui é, deixa eu pegar aqui, Beautiful Iris e Parfait Amour, ó, Beautiful Iris, esse roxinho claro, Parfait Amour, Parfait Amour, essa daqui, adoro. As da Inglot também são maravilhosas, adoro. Tem mais aqui, ó, tem mais Sugar Peel, essa daqui, ó, é a After Party e Velocity, maravilhosas. As da Inglot são incríveis. Essa daqui da MAC, de cima, deixa eu ver qual é o nome, Tilt é linda, ela é duochrome de azul claro com dourado, Tilt é o nome, adoro. Então pra mim o favorito é Inglot, Sugar Peel e MAC, adoro, adoro, adoro. Vamos ver a próxima. Delineador. Delineador eu não gosto e não uso, então eu escolhi lápis de olho. Eu vou colocar aqui os nomes todos pra frente, pra ajudar vocês. É, não vai dar, ó, mas são esses daqui, ó, são os Purglide Intense Eyeliner. O verde é o Undercurrent, acho que vai dar pra ver. Esse daqui é o Petrol Blue. Esse daqui é o Lord It Up. Aqui. Esse daqui é o Industrial. E esse daqui é o Designer Purple. Adoro esses lápis. São lápis em gel com glitter e que secam a prova d'água. É muito incrível, fica lindo, maravilhoso. O verde, ele é verde com glitter meio dourado. O Petrol Blue é o azul escuro com glitter azul bem vivo. O Lord It Up é o marrom com brilho dourado. O Industrial é cinza com brilho azul cobalto. E o Designer Purple é roxo com glitter roxo claro, tá? É muito maravilhoso. Adoro esses lápis de olho. Show de bola. Vamos ver. Próximo. Máscara. Máscara. Eu amo a Zoom Lash. Adoro a Zoom Lash e em especial a... Deixa eu ver se vai... Deixa eu esperar focar. A Zoom Water Fast, que é a Zoom Lash à prova d'água. E a Zoom Fast Black Lash, que é a Zoom Lash sem ser à prova d'água com carbon black. Então ela é super preta. Então são essas duas máscaras que eu uso, inclusive pra trabalho. Na verdade eu uso pra trabalhar mesmo. Não uso em mim, nem pra gravar. Eu uso essas daqui pra... E ela não foca, né? Câmera me sacaneando. Vai, querida, foca! Ó, foi. Então são essas duas que eu uso pra trabalhar e são as minhas favoritas de verdade, tá bom? Vamos lá. Máscara. Blush, bronzer e pó. Blush. Definitivamente, eu tenho dois blushes que eu amo. Ahn... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daqui... Esse daqui é o Style, que ele é pêssego com brilho dourado. E esse daqui é o Melba, que é pêssego. Tá bom? Deixa eu tentar mostrar os nomes, mas eu acho que não vai dar. Ó. Tentando focar, mas tá difícil. Esse daqui é o Style, esse daqui é o Melba. Tá? É esse daqui, ó. O Style é pêssego com brilho dourado e o Melba é pêssego. São os meus blushes favoritos. Bronzer, eu não uso. Mas então eu vou mostrar iluminador, porque eu adoro e eu tenho vários que eu amo. Vou começar com o Light Escapade, Mineralize Skin Finish, que é esse lindão aqui. Ele tem um brilho perolado pro dourado e é Mineralize Skin Finish. O nome tá aqui, Light Escapade. Tá bom? Esse é um dos meus iluminadores favoritos. Aí, da coleção Extra Dimension 2012, tem esse daqui que é o Glorify, que é um mega bronze. Olha a cor disso. Esse daqui pra fazer iluminado em pele morena, negra. É tudo de bom. Maravilhoso. Pele extra negra também funciona tudo. O nome tá aqui, ó. Glorify. Se ele focar, né? Glorify. Eu amo esse iluminador. Ele é incrivelmente maravilhoso. Aí, o que eu também adoro são todos os iluminadores Extra Dimension de 2013. que eu amo esses iluminadores. Eu acho que a textura é maravilhosa. Esse daqui é o Definitely Definitely Defined, que é o mais clarinho de todos. Definitely Defined. É esse daqui, ó. Ele tem a parte mais clara bem prateado e a parte mais escura é um mais rosado. Mas ele é bem claro. É um iluminador bem pra pele clarinha mesmo. Adoro. É muito lindo. muito bonito mesmo. O outro, que é o dourado, é o Double Definition. Aqui, ó. Vou esperar ele pegar o foco. É, ele tá de sacanagem com a minha cara. A câmera está de sacanagem com a minha cara. Ó. Double Definition. Será que vai pegar? Acho que agora foi, hein? Double Definition. Ele é assim, ó. Ele é um champanhe com um douradão. Pra pele clara, ele funciona se for leve. Pra pele média, ele funciona maravilhosamente bem. E pra peles morenas, a negra, um negro não tão negro. Funciona também. Fica bem bonito. Fica bem dourado. Eu adoro. E o último iluminador é o Shape The Future. Shape The Future. Que é o rosa. Esse daqui, ó. Ele tá um rosa bem clarinho, mas ele é meio dual chrome. Ele tem essa cor, mas quando você aplica, ele fica bem rosa mesmo na pele. Ele tem esse lado bem rosê aqui, bem esse rosa queimado, que fica lindo também. Eu amo, amo, amo esses iluminadores. São maravilhosos. E pó, eu só uso e só gosto do Blot Powder na cor Medium, que é da Mac Pro. É o Blot Powder que vocês conhecem, só que ele é solto. E ele só vem na cor Medium. Isso daqui serve pra você fazer qualquer tipo de pele. Se você usar bem pouco, ele vai pra ter as clarinhas e pras negras ele também funciona bem. Como ele é bem amarelado, ele não vai deixar a pele negra acinzentada. Se for uma pele muito clara, eu gosto já do Invisible Translucent Powder da Mac Pro. Aqui, ó. Set Powder, na cor Invisible. Ó, a cor tá aqui, ó. Invisible. E, ó. Aqui tá escrito Set Powder. É um pó branco, transparente, pra fixar a maquiagem solta, ó. Ele é branco, mas ele aplica transparente, ele some, deixa a pele super aveludada. Show de bola. Amo, amo, amo. Vamos lá. Blush Bronze de pó já foi. Melhor batom, gloss e balm. Batom. Eu separei três. Eu vou começar com o nude favorito, que é esse daqui, dessa palhetinha da Mac Pro, que é o Beach Stock. Essa é a palheta Six Modern Browns da Mac Pro. É esse daqui, ó. É o Beach Stock. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui pra vocês verem. Pra vocês pegarem aqui, ó. O nome. Foca, querido. É Beach Stock. Ele é satin, se eu não me engano. Eu adoro esse batom. É o meu nude favorito. Também amo esse daqui. Deixa eu até botar a mão na frente, porque senão não vai focar. Esse daqui, que é o Heroine. Que é esse roxo incrível, maravilhoso, lindo de viver. Amo. É o Heroine. E o outro é esse daqui, ó. Prince Noir, que é esse vinho escuríssimo, quase preto, mas ele fica um vinho maravilhoso, muito luxuoso. Amo. Tá bom? São os meus batons favoritos. Agora, gloss, eu tenho dois. O Clear Lip Glass da MAC e o Pro Longwear Lip Glass na cor Dare Ready or Not. O primeiro é um gloss transparente, que dá aquele efeito laqueado. E o outro é um gloss de longa duração, na mesma pão de pêssego do batom Beach Stock. É maravilhoso, gente. Isso daqui é incrível. É Pro Longwear Lip Glass. Acho que tá de cabeça abaixo, né? Foi, ó. Pro Longwear Lip Glass. A cor é a Ready or Not. É isso? É. Ready or Not. Foca, gatinho. Ó. Ready or Not. Adoro. E Balmy, o Carmex. Maravilhoso. Me segura super quando eu tô com a boca toda comida de ácido. Hidrata. Cura. Calma a pele da boca. Adoro. Adoro demais. Tá bom? Próximo... Produto pra cabelo. Produto pra cabelo. Vou mostrar a minha escova progressiva, que eu adoro. É da... É a Hexagloss da Salon Line. O meu cabelo é liso, mas ele não tem, assim, ele não tem um caimento de escova. E eu queria exatamente isso, porque aí, se eu secar com o secador, ele fica bem escovão mesmo. E se eu deixar secar natural, ele fica solto, fica com brilho, fica com uma textura de escova sem eu fazer escova. Então eu faço ele. Esse daqui, ó, escova, selagem e blindagem. Escova, selagem e blindagem. Ele pede pra fazer escova, aplica, faz a escova, depois faz a chapinha e você tira. Eu faço como? Eu só lavo meu cabelo com antirresíduo três vezes, pra abrir bem a cutícula do cabelo. Sego com o secador, porque tem que tirar toda a água do cabelo. Quando o cabelo tá seco, eu aplico ele e deixo quanto tempo eu quiser. Depois eu só enxago o cabelo e o cabelo tá liso. Basicamente isso. Bom... Vamos pro próximo, que é perfume. Gente, assim, eu tenho muito perfume. Eu adoro perfume. Então, assim, eu separei quatro, mas vão no dois, vão entrar, acho que os nomes logo de cara. Fantasy e Midnight Fantasy da Brayson Spires. O meu Fantasy tá no final e o meu Midnight Fantasy tá no meio. Eu uso isso daqui como água. O meu favorito é o Fantasy. Ó, o meu favorito é o Fantasy, que é esse rosa, que é o rosão. Mas o Midnight também é uma delícia. Amo esses perfumes, são muito, muito bons. Muito gostoso. Muito gostoso. É doce sem ser doce demais. E é um doce diferente, assim. Eu adoro. Outro que eu amo é o Rio Glow by J.Low. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Rio Glow by J.Low. Ele vem nessa embalagem aqui. Tampinha roxa com o vidrinho em degradê. Ah, esse daqui, gente, tem cheiro de verão. Literalmente. É um cheiro fresco, é um cheiro gostoso. É muito bom. Muito, 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 muito bom. Adoro. E pra fechar, o meu perfume, um dos meus perfumes favoritos, que é o Tsun Tsun Vip da Carolina Herrera. Olha, isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é incrível. Isso daqui é muito bom. Adoro. Adoro, 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 adoro. Muito, muito bom. Vamos lá. Perfume. Esmalte. Esmalte sempre, sempre o Eliana Fashion Chrome. Eliana Super Pérola Fashion Chrome na cor Excellence, que é aquele esmalte com efeito de papel alumínio, que muitas das vezes eu estou usando nos vídeos, ou eu estou com uma unha só, ou estou com a mão toda feita. Eu amo esse esmalte, é meu esmalte favorito. Eu tenho um outro favorito, que é da linha da Ritz Phenomena, que é um glitter chamado Mumble, que ele reflete azul, roxo e verde, tipo as cores do pavão. Amo, mas eu estou sem, o meu acabou. Então, foi só esse. Demaquilante, demaquilante, principalmente os lencinhos demaquilantes da MAC. Isso daqui é maravilhoso. Isso daqui tira a maquiagem, hidrata, tonifica a pele, numa cartada só. Ele tira a prova d'água, tira a longa duração. É um lencinho, você tira a cara toda, depois você só lava pra tirar o excesso de produto, hidrata e foi. Muito bom, muito bom. Isso daqui é o pacotinho de viagem deles. Tem o pacote, se eu não me engano, com 75. Vem 30 lencinhos desses daqui de viagem. Tem o pacote com 75, tem o pacote com 100. Amo, amo, amo. Demaquilante favorito. Esfoliante, esfoliante. O Mineralize Vulcanic Ash Exfoliator da MAC. Esse daqui é o meu segundo tubo e já está no final. Eu adoro esse daqui. É muito bom. Ele esfolia a pele, deixa a pele limpinha, fresquinha, maravilhosa. Tem um cheiro que eu adoro, tem bem cheiro de terra mesmo. O efeito esfoliante dele é com cristal de açúcar. Eu adoro. Esse daqui foi quando saiu de edição limitada, mas ele já é permanente na MAC. Ele vem com uma embalagem meio douradinha, que é o que marca a linha Mineralize. Então, vocês encontram em loja. Adoro. A Emilia MAC Mineralize Vulcanic Ash Exfoliator. Tá bom? A Emilia MAC Mineralize é o melhor blog do ano e por quê? Eu não entro em blog e eu vou explicar por quê. Eu sou homem, eu não me visto de mulher e eu tenho uma rotina de homem. Eu sou homem, eu me visto como homem, eu vivo socialmente como homem. Então, assim, blog é uma coisa complicada, porque é dica pra mulher, é dica de cabelo, é dica de roupa. São coisas femininas. Então, eu não tenho uma relação, entendeu? Mas, assim, eu gosto muito da Daniele Corpice, porque ela é uma blogueira que não é óbvia. Isso fica bem óbvio você conhecendo ela. Gosto da Mila Makeup, porque foi uma blogueira que me ajudou quando eu comecei no YouTube há quase 5 anos atrás. Gosto muito da Mila. Gosto da Caju Campos, que se não me engano é mistura feminina, que é uma garota muito divertida, super gente boa. Muito, muito, muito gente boa mesmo. Também gosto da Stephanie Cialatis, Cialatis, do A Grande Diferença, que ela também faz uma coisa mais pro plus size. Ela é plus size, então ela dá essa puxada pro plus size. E eu adoro também o bom humor dela, as coisas que ela faz. Gosto dela como pessoa. Como eu falo assim, eu tô destacando pessoas que eu conheço e que eu gosto pela personalidade. Mas não necessariamente eu conheço o blogue e sigo, porque como eu falei pra vocês, realmente, sabe, acaba que eu não me identifico. O guru do ano, youtuber do ano. Nossa, eu vou ser sincera pra vocês, eu não assisto muito pras brasileiras. Eu assisto mais o pessoal que eu tenho contato. Ah, eu assisto basicamente quem eu tenho contato. Então assisto a Stephanie, assisto a Caju, assisto a Duda Gaia, assisto a Nila Makeup. E internacionais. Internacionais, a Spixi Wu, a Niki Tutorials, a Alicia do X-Parkage. Gosto muito. Então, basicamente é isso. Música do ano. Jesus do céu. Música do ano. Pensa. Esse ano não tive uma música específica, sabe? Eu ouvi muita coisa. Eu ouvi Rihanna, eu ouvi Kylie, eu ouvi meu Vila Lobos, que eu gosto muito. Mas nada, assim, específico de cantora. Agora, no final do ano, que eu tô ouvindo mais arte pop da Lady Gaga. Porque eu gostei muito do CD. Acontecimento do ano. Jesus. Faço a mínima ideia qual seja o acontecimento do ano. Ah, aquela coleção da Rihanna pra Marcas, que foi um acontecimento que foi bem bonita e bem legal. Ai, meu Deus. Eu realmente não sei, gente. Não sei. Eu vou ficar com a Rihanna, coleção da Rihanna. E vai ser, tá bom? Arrependimento do ano. Arrependimento do ano. O meu ano foi meio complicado, né? Porque eu comecei a postar e em fevereiro eu parei e só voltei agora. Eu não sei, assim, arrependimento do ano. Não sei mesmo. Não sei mesmo. E frase do ano, frase do ano eu vou ficar com a minha frase, querida. Que é o seja como quiser, mas seja original. Eu sempre falo a mesma frase. Mas é uma frase que eu levo pra vida, porque a gente tem que ser como a gente é, mas a gente tem que ser original, a gente tem que se esforçar pra ser alguém. Porque não vale só ser igual a todo mundo, ter a mesma cara, o mesmo cabelo, a mesma roupa e não oferecer nada de diferente e de legal pra quem tá à nossa volta. Então, independente de como você seja, seja barba, seja roqueira, seja roqueira, seja sapatão, seja viado, seja o que for, tem que ser original. Porque personalidade é tudo na vida, tá bom, pessoal? É isso. Acabou quase 27 minutos de vídeo. Obrigado por assistir. Feliz ano novo. Beijo, até mais. Tchau.